E aí, tudo bom? Saudações de luz, aqui é o Áureo. Sempre que me perguntam o que deve ser uma das primeiras coisas da gente aprender a nível espiritual, eu acredito que a proteção espiritual tem que estar em primeiro lugar. Primeiro que é uma das coisas que é rápido de você aprender. Tem algumas técnicas que eu ensino, como manto de proteção, manto dos magos, até mesmo escudo de Melchizedek, que há pouquíssimo tempo você aprende a criar uma proteção essencial para a tua vida, para a tua casa, ou para você sair na rua no teu dia a dia. Por quê? Porque existe muita interferência energética. Existem muitas energias pesadas. A maior parte das pessoas tem uma energia péssima, porque nunca fez nada. Não sabe como trabalhar a energia, não manja nada de cura energética. E então sabe o quê? Uma vida de tensão, caos, emoções conturbadas. Tudo isso afeta a gente. A gente chega num ambiente assim, já sentimos esse impacto. Então, proteção energética, em primeiro lugar, sempre, é coisa que você tem que buscar cada vez mais, sabe? Tendo o mínimo ali de proteção, cara, você já consegue seguir a tua vida sem tantas dificuldades. As coisas começam a ficar mais tranquilas. Você consegue caminhar, progredir na vida, sabe? Andar, dar passos. Porque na geral, sem isso, é apurrinhação e perturbação o tempo inteiro. Mas, é sempre bom lembrar, pra que ninguém crie uma ilusão, uma expectativa mirabolante. Não existe proteção absoluta, eterna, nem nada do tipo. Existem níveis de proteção. Então, tem coisas que estão dentro do teu grau, da tua capacidade de criar proteção energética e lidar. Agora, tem situações que são mirabolantes, de ataques, de manipulações e uma série de outras coisas. Então, você tem que ter recursos mais avançados. Então, assim, na vida, as coisas não ficam mais fáceis. Nós é que ficamos mais fortes. Nós é que crescemos. Então, todos os alunos que orientam são praticantes avançados, são pessoas muito talentosas. Eles foram dando um passo após o outro, aperfeiçoando cada vez mais. Tá bom? Então, acho que esse é o caminho aí, pra você, se quiser, seguir essa jornada também. Começa pela proteção energética, depois vai aprender técnicas de cura e alinhamento energético. E aí, depois, vai de acordo com a tua imaginação, o que você acredita que é possível ou não. Mas tem muito mais pela frente. Valeu? Vamos em frente aí. Vamos em frente aí.